Olá você do signo de peixe, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a sua leitura para o mês de abril Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões para vocês das cartas para esse mês de abril Vamos falar aqui do financeiro, amor, trabalho, vamos ver aqui também os números da sorte Então acompanha o vídeo até o final para que você possa receber todas as mensagens Gente, vale lembrar também que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer eu sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente e no seu signo lunar Vamos lá então, vamos começar com as finanças O que as cartas tem para falar para vocês nas finanças para esse mês de abril Já já a gente fala do trabalho, pessoal que está empregado, desempregado, empresários e também empreendedores Vamos lá, começando com o geral para as finanças para esse mês de abril Olha só Finanças Geral de finanças Muito bem Olha só O que as finanças vêm falando aqui para vocês? O que as cartas que saíram aqui para finanças? Bom, é um momento difícil não somente para você, mas também para outras pessoas, tá? É o momento de você aprender, né? Utilizar tudo aquilo que você já aprendeu no passado para você fazer diferente Para você fazer coisas novas, tá? Para você mudar, sacudir de alguma forma a sua vida financeira Não é porque as coisas estão ruins, que muita gente está falando Que as coisas estão indo assim, desse jeito Que você vai se desmotivar Pelo contrário Você tem que aproveitar o momento para encontrar oportunidades Oportunidades para você fazer algo diferente Oportunidade para você crescer Oportunidade para você trabalhar o que você já construiu O que você já estudou O que você já vivenciou Então, as finanças pedem muito isso Quando você faz as coisas do jeito que você sabe fazer Do jeito que você já tem experiência de fazer Você consegue muitas vezes superar E o importante acima de tudo é não desanimar nesse momento Se as coisas estão difíceis Vamos trabalhar, vamos ter fé Vamos acreditar em vocês, ó E principalmente olhar com outros olhos Saber que você tem uma bagagem Que você tem experiência Mesmo aqueles que não tem experiência Mesmo aqueles jovens Mas sempre vocês têm algo Para fazer, para desenvolver Para se destacar, para mudar O importante aqui é não abaixar a cabeça Se as finanças estão difíceis Vocês vão encontrar pessoas Vocês vão buscar pessoas que podem te ajudar Que podem te ensinar Que podem de alguma forma te indicar o melhor caminho O importante é não desistir O financeiro vai estar meio delicado Para muitos de vocês Não somente para vocês Para muita gente Mas quanto mais você se desanima Pior será Então vamos manter o ânimo Vamos manter o alto astral Se você não tem essa bagagem Se você é um jovem Um menor Um aprendiz Alguém aí Que está começando a vida De as finanças agora Então procura sempre Um pai, a mãe Alguém com mais experiência Para te ajudar Te ensinar o caminho certo Como fazer para economizar Como fazer para De certa forma Passar alguma situação Com um olhar diferente Tá bom Vamos lá pessoal Vamos falar agora de trabalho Vamos começar aqui pelo pessoal Que está desempregado Os desempregados Desempregadas Vamos ver o que as cartas Dizem aqui para vocês Vamos lá Trabalho Olha Trabalho É um mês de vocês se reinventarem Fazendo coisas diferentes Trabalharem por conta própria Eu não vejo vocês Quanto mais vocês batem Na mesma tecla de Ah, eu quero trabalhar De carteira assinada Só dá se for de carteira assinada Não gente Tem várias oportunidades aí Surgindo para pessoas Independente se é carteira assinada Ou não Tá Não se prendam a essa Somente a essa questão Se reinvente É um recomeço Para muitos de vocês Aqueles que estão desempregados Recentemente Principalmente Tá Os que perderam emprego Agora há pouco tempo Olha Se reinvente Faça algo diferente Faça um trabalho Algo que você goste Que te rentabilize Um dinheiro bom Tá Mas vai precisar Muito de esforço Da sua parte Eu não vejo Oportunidades Boas Para esse mês Para esse mês Oportunidades boas Que eu digo É Oportunidades De você Estar ali Com um salário O X Com carteira assinada Batendo cartão Muitos de vocês Estão nessa vibe De fazer coisas diferentes De mudar as coisas Tá De progredir De ganhar o seu próprio dinheiro Fazendo aquilo que você gosta Trabalhando Para você Para você Não importa Se você Trabalhar muito Né Oito Dez Hora Doze Hora Sendo Para você Você vai Né Trabalhar Se dedicando Se esforçando Mais Tá Bom E Principalmente Eu vejo Muitos casais Trabalhando Em conjunto Os dois Né Isso Então Tem muito Disso Aí Tá Bom Vamos lá Pessoal Que está Empregados Concursados Aqueles Que tem Trabalho Fixo Aqueles Que tem Carteira Assinada Vamos ver O que As cartas Tem Para falar Para vocês Como é Que vai Ser Esse Mês Para vocês No Trabalho Vamos Lá Embaralhando Aqui Então As cartas Olha Eu vejo Aqui Chefes Patrões Aí De alguma Forma Pensando Em cortes Demissões Para esse Mês Tá Bom Então Muita Atenção Aqueles Que puderem Se manter No emprego Né Mantenham Se Aqueles Que puderem Fazer Algo Para se Destacar Para Manter Se No Trabalho Faça Isso Tá Aqueles Que São Concursados Mesmo Concursados Sempre Tem Que Fazer Algo Né Para Ter Uma Renda Mais Tá A roda Da Fortuna Vem Falando Isso Para Você Faça Sempre Mais Tá Não Se Contente Com Que Você Tem Lute Pelo Que Você Deseja Tá E Muitos Casos Aqui Empregados Pessoas Que Tem Carteira Assinada Ó Muitos Patrões Vão Estar E Meio Na Dúvida Se Encerra Um Se Corta Benefício Até Mesmo Se Demite Então Tem Muitas Questão Aqui Vamos Ficar Atentos Independente De Tudo Tanto Para Os Concursados Pessoas Que Tem Trabalho Fixo Como De Carteira Assinada Sempre É Bom É Uma Estratégia Boa Está Buscando Uma Forma Alternativa De Ganhar Dinheiro Não Precisa Ser Uma Renda Mensal Pode Ser Uma Renda Extra Pode Ser Algo Extra Divulgar Algo É Enfim Faça Algo Que Possa Te Ajudar Você A Ter Sempre Um Dinheiro Extra Tá Bom Vamos Lá Então Para O pessoal Que Está Empreendendo O pessoal Que Tem Negócios Empreendedores Empresários Vamos Ver O que As Cartas Tem Para Falar Para Vocês Vamos Lá Embaralhando Aqui Então As Cartas Empreendedores Paciência Vamos Organizar As Finanças Esse Mês Vamos Ter Equilíbrio Trabalhar Muito Então Tem Muito Disso Aqui Para Você Está Paciência Equilíbrio Das Finanças Não Se Deixar Abater Diante Das Dificuldades E Quanto Mais Você Vê A Coisa A Coisa Coisa Mais Trabalho Mais Dedique-se Principalmente Aqueles Empreendedores Individuais Eu Vejo Vocês Buscando Cada Vez Mais Tendo Essa Necessidade De Trabalhar Mais É Ruim Bom Gente Não Não É Ruim O Ruim É Não Ter Trabalho E Se Você Tem Trabalho Você Está Na Expectativa De Receber Algo Então Quanto Mais Você Trabalha Mas Você Tem Aquele Retorno Então Vamos Não Vamos Deixar Nos Abater Apenas Pelas Preocupações Vamos Equilibrar As Finanças Saber Lidar Direitinho Investir Poupar Tem Que Ter Muito Esse Domínio De Vocês Nesse Mês Tá E Muita Muita Paciência Mesmo Com As Coisas Tudo Vai Passar Tá Mais Própria Sem Empresário Sem Empresador Individual Exige Muito Mesmo De Você Então Não Desanime Não É Hora De Desanimar Chegou As Dificuldades Chegou Os Problemas Chegou A Falta De Dinheiro Tente Fazer Uma Limpa Vamos Organizar As Finanças Vamos Colocar Tudo No Papel Para Poder Vocês Vencerem Tá Bom E Vocês Vão Vencer Vamos Lá Agora Para O Amor Vamos Ver Que As Cartas Tem Para Falar Para Vocês No Amor Muito Bem Antes A Gente Fazer A Tiragem Do Amor Eu Vou Puxar Aqui Três Cartinhas São Três Signos Com A Maior Afinidade Peixes Para O Seu Mês De Abril Vamos Lá Embaralhando Aqui Então As Cartas Vamos Ver Quais São Esses Signos Que Não Precisa Ser Exclusivamente Um Amor Tá Bom Então Pode Ser Alguém Que Vai Entrar Na Sua Vida Vamos Lá Signo De Libra Signo De Câncer E Signo De Gêmeos Tá Bom Então Anota Aí Libra Câncer E Gêmeos São Os Três Signos Com Maior Afinidade Com Vocês Para Esse Mês De Abril Vamos Lá Então Agora Para O Amor Começando Aqui Casados E Separados Namorando Tá Bom Você Que Tá Chegando Agora Nosso Canal Ainda Não Conhecer Nosso Canal Aproveite Já Se Inscreve Nosso Canal Deixa O Seu Like Comenta Compartilha A sua Inscreção É Muito Importante Porque Assim Nosso Canal Continua Crescendo Cada Vez Mais Eu Posso Me Começando Aqui Então Com Geral Zão Para O Amor Vamos Ver Que As Cartas Tem Para Falar Para Vocês No Geral Tá Já Pulou Aqui Uma Caixinha Vamos Pegar Aqui Opa Já Pularam Algumas Caixinhas Tudo Bem Olha Só Pularam Bastante Né Aqui Tudo Bem Opa Pularam Bastantes Pularam Mais Do Que O Que A Gente Então A Gente Vai Colocar Aqui Tem Problema Vamos Lá É Sinal De Que As Cartas Querem Dizer Algo A Mais Além Disso Né Vamos Lá Então Olha No Amor É Seguinte Eu Vejo Aqui Muitos De Vocês Que Estão De Alguma Forma E Insatisfeitos Com As Relações De Vocês Eu Vejo Que Vocês Tomam A Decisão Certa Tá Já Viveram Muita Coisa Na Vida De Vocês Então Na Dúvida Se Termina Se Não Termina Vocês Acabam Tomando A Decisão Né Que O Coração De Vocês Manda Muitos De Vocês Querem Ser Felizes Querem Seguir A Vida Mesmo Que Tenham Filhos Que Esteja Passando Por Um Relacionamento De Muitos Anos Tá Muitos De Vocês Estão Nessa Questão Se Termina Se Dúvida Nesse Mês O Amor Né O Geral Zão Aqui Do Amor Está Muito Forte Essa Energia Decida Por Você Tá Bom Pela Sua Felicidade Não Adianta Nada Você Viver Infeliz Anos De Infelicidade Né E Ali Sofrendo Então Muitos De Vocês Querem Se Libertar Disso Faça O Que O Seu Coração Manda Pois Você Fazendo Isso Vai Havê Um Novo Momento Um Outro Momento Para Vocês Serem Felizes E Quem Sabe Até Mesmo Se Dá A Oportunidade De Conhecer Um Novo Amor Alguém Que Valorize Você Alguém Que Esteja Ali Esperando Um Momento Certo Para Entrar Na Sua Vida Então A Energia Que Do Geral Fala Muito Disso Eu Vejo Muitas Pessoas Que Estão Nessa Energia De Mudança De Mudar De Sair De Um Relacionamento Abusivo Um Relacionamento Tóxico Querer Dar Volta Por Cima Mesmo Tendo Filhos Né Mas Querem Viver Querem Serem Felizes Né E Essa Relação Ela Não Dá Relações De Com Base Muito Ciúme Muita Cobrança Muita Energia Negativa Então Façam Decidam Se Por Vocês E Vocês Vão Estar Com Essa Atitude De Decidir Por Você Quando Você Faz Isso Quando Você Se Decide Por Você Né E Finaliza Encerra Esses Ciclos Né Com Essas Pessoas Negativas Tóxicas Né Vocês Tendem Se A Abrir A Oportunidade Para Alguém Para Chegada De Um Novo Alguém Na Sua Vida Que Pode Fazer Diferente Que Pode Elevar Energia Para Você Tá Bom Te Ajudar Evoluir Te Ajudar A Viver Melhor A Ser Feliz Tá Bom Vamos Lá Pessoal Que Tá Solteiro Vamos Ver O que As Cartas Dizem Aqui Para Vocês O Solteiro Solteiras Vamos Lá Com Energia Dos Solteiros Trabalho Primeiro Lugar Trabalho Dinheiro Segundo Lugar Amor Vocês Estão Assim Vocês Querem Trabalhar Querem Conquistar Querem Conquistar Muita Coisa Na Vida De Vocês A Prioridade Para Vocês É O Trabalho É O Dinheiro É As Coisas Materiais Para Vocês Conquistar O Que De Vocês Né Para Depois Vocês Se Darem A Oportunidade De Um Novo Relacionamento Vocês Não Estão Dando Prioridade Os Solteiros E Solteiras Nesse Mês A Um Relacionamento Em Primeiro Lugar Um Relacionamento Não Vocês Estão Dando Lugar A Vocês A As Coisas De Vocês Ao Material Ao Trabalho Ao Dinheiro E Segundo Lugar Relacionamento Isso Quer Dizer Que Vocês Vão Estar Muito Mais Seguros Do Que Vocês Querem É Não Se De Fazer O Que For Possível Eu Quero De Qualquer Custo Me Relacionar Com Alguém Não Vocês Vão Estar Pensando Muito Mais Em Vocês E De Como Vocês Podem Fazer Para Melhorar As Coisas Para A Vida De Vocês Então Façam Isso É Bom Para Vocês Tá Bom Para Se Vocês Se Reguerem Para Vocês Se Requilibrarem Financeiramente Principalmente Tá Bom É Homens Muitos De Vocês Vão Estar Nesse Foco Também Em Você Mesmo Você Mesmo Também Tá Tanto Homens Como Mulheres Muitos Vão Permanecer Solteiros Ainda Pelo Fato De Estarem Muito Mais Preocupados E Focados Com O Trabalho Vamos Lá O Pessoal Que Está No Relacionamento Vamos Que As Cartas Dizem Aqui Para Vocês Já Pular Aqui Algumas Cartas Relacionamentos Namorando Casados Noivos Vamos Ver O que As Cartas Dizem Aqui É Um Mês De Decisões Importantes Na Vida De Vocês Nos Relacionamentos De Vocês Tá Vejo Muitas Decisões Importantes Vocês Muitas Vezes Tendo Que Abrir Mão De Um Relacionamento Tá Para Se Dar Oportunidade De Um Novo Relacionamento De Ser Feliz Com Alguém Um Para Muitos De Vocês Estão Seguros Seguras Do Que Vocês Querem Para Outros Ainda É Uma Situação Difícil No Geral Aqui Para Os Relacionamentos Tá Tem Que Ver O Que Pode Ser Feito Ainda Para As Coisas Voltarem A Fluir Eu Vejo Muita Gente Se Reclamando Do Relacionamento Reclamando Do Parceiro Da Parceira Insatisfeito De Mês De Abril Então Muita Atenção Vamos Lá O Pessoal Que Está Separado Já Pulou Aqui Uma Caixa Aqui Vamos Ver O Que As Cartas Dizem Que Para Separados Quem Está Separado Quem Está Separado Vamos Ver O As Cartas Dizem Para Vocês Especificamente Separados Vamos Lá Separados Olha Eu Vejo Muitos De Vocês Separados Ainda Sofrendo Por Um Amor Que Foi Perdido Alguém Que Teve Um Parceiro A Parceira Na Verdade Uma Energia Que Vem Muito Nesse Momento Aqui Para Mim Não É Somente Questão De Separado Eu Vejo Aqui Viúvos Né Viúvos Pessoas Que Perderam O Cônjuge Né Por Algum Motivo Alguém Faleceu Né Tá Sozinho Sozinha Não Tá Aberto Aberta Ao Novo Relacionamento Pode Ser Que Seja Pessoas Que Estão Separadas Que Somente Se Separaram Mas Também Aqui Veio Muito Essa Energia De Pessoas Que São Viúvos Né Que Perderam Um Relacionamento Que Perderam O Parceiro Né Que O Parceiro Ou Parceira Faleceu E Não Pensando Tanto Numa Nova Relação Mas Tentando Curar Essa Ferida Interna Esse Sofrimento Essa Dor Desse Relacionamento Tá De certa Forma O que Eu digo Para Vocês É Tenta De Alguma Forma E Ocupar A Cabeça De Vocês Tenta Ocupar A Mente De Vocês Tá Bom Para Que Vocês Possam Curar Essas Feridas Para Que Vocês Possam Né De Alguma Forma Mudar Isso Aí Ser Felizes Muitos De Vocês Estão Interessados Em Cuidar Da Família Tá Muita Muita Atenção Vamos Curar Primeiras Feridas Para Poder Começar Um Novo Amor Novo Relacionamento Tá Bom Relacionamentos Reconciliações Eu Não Vejo Para Esse Mês Não Tá Muito Favorável Não Tá Bom E Você Que Perdeu O Seu Amado A Sua Amada Em Meses Anteriores De Tempo Ao Tempo As Feridas Vão Cicatrizar E Você Vai Ser Feliz Ainda O Cuidado Especial É Com A Família Tá Bom Vamos Lá Então Para Os Números Da Sorte Vamos Ver Quais São Os Números Da Sorte Para Você Nesse Mês De Abril Pega O Papel E Canetinha Aí Já Para Você Anotar Esses Números Da Sorte Vocês Podem Utilizá-los Para Que Para Montar A Própria Seqüência De Números Fazer Algum Tipo De Jogo Até Mesmo Utilizar Esses Próprios Números Mudar Colocar Números Novos Fica A Vontade Tá Bom Vamos Lá Então Muito Bem Embaralhando Aqui As Cartas Primeiro Número Número 20 Número 20 Número Da Sorte 20 16 Número 2 Olha Só Número 2 Tá Saindo Aqui Bastante Né Isso Vamos Lá Aqui Número 21 Também Tá Saindo Bastante Número 15 Número 38 Vamos Então Agora Para o Dado Vamos Ver Aqui Dado Opa Número 31 Número 31 Deixa eu ver Se a câmera Pega Opa Aqui Número 31 Através Do Dado Então Você Anota Número 20 16 2 21 31 15 E 38 Tá Bom Então Esses São Os Números Da Sorte Para Vocês Do Signo De Peixes Bom Gente É Isso Aí Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Deixa Aquele Like Comenta Compartilha E Principalmente Se Inscreve No Canal Gratidão Imensa Por Ter Vocês Aqui Conosco Eu Desejo Um Excelente Mês De Abril Muita Saúde Muita Paz Muita Alegria Para Vocês Gratidão E A GENTE Se Vê No Próximo Vídeo Tchau Tchau Até Mais Tchau